Música Sejam muito bem-vindos ao Parque Multirama. Música A ideia disso tudo aqui foi de Iris Rezende, que era prefeito de Goiânia na época da construção e que faleceu em 2021. Ele queria democratizar a diversão. Música Já que a gente está falando de história, um bom lugar para isso é o trenzinho. É o brinquedo mais antigo daqui. Música Em meados dos anos 60, Iris Rezende recebeu um convite do então prefeito de Nova York para conhecer a Disney. Ele foi e se apaixonou. Quis fazer algo parecido aqui em Goiânia. E em 1969, a cidade ganhava o Multirama. Fui construir um parque que o Brasil inteiro passou a admirar, que era o Multirama. Brasil trabalhava como assessor administrativo no final dos anos 80. Foi o primeiro emprego dele. Era trabalho e diversão também. Quando eu vim trabalhar no Multirama, eu falava que eu ganhava para me divertir. Isso aqui o parque era muito cheio. E mesmo a gente trabalhando na área administrativa, era muito bom, período de férias. Chegava as excursões, aqui cheio de criança. Sempre tinha a sua infantil, as quadras também tinham campeonato. A gente trabalhava durante a semana, no final de semana, eu morava muito próximo do Multirama. A gente vinha para cá, para andar nos carrinhos de bate-bate com meus primos. E aí você via isso aqui lotado de crianças do estado inteiro. E até turista, porque isso aqui sempre foi um cartão postal da capital. Então eu sempre falava para os meus primos. Eu sou a única pessoa que trabalha e sou pago para mim de vestir. O projeto do Parque Multirama foi feito pelo arquiteto Eurico Godói e construído pelo engenheiro Wilson Honorato. Hoje, são 21 atrações em funcionamento. Tem o carrossel, o helicóptero, que voa baixinho, carrinho de bate-bate, a roda gigante, o Parque dos Dinossauros. E também tem a barca, que é um dos brinquedos mais procurados aqui do parque. O pessoal gosta bastante, né, gente? É fácil demais achar gente feliz por aqui. Quer ir embora agora? Não. Estou muito feliz. E qual é o brinquedo que você vai agora? Lícópolis. Já fiz muitas coisas e vou em outros brinquedos. Empolgação? Temos também, e muita. Está muito animada, hein? Está pulando assim por quê? É porque eu gosto desse brinquedo. Sirius é a segunda geração a brincar aqui. Vinha muito aqui com a minha mãe, com a escola e tudo mais. Então trazer para viver essa experiência também é muito bom. O parque é muito bom, é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muita diversão para eles. Então a carinha dele feliz ali foi tudo de bom. É um espaço atraente para a gente de todo canto. Você é de onde? Qual é o estado que você mora? Corra Agudo. É o estado de São Paulo. Quando sempre eu venho, eu trago meu filho aqui, porque ele adora vir aqui brincar. Essa sorveteria dentro do Mutirama é um dos lugares que mais acolheu gerações. É a mesma estrutura desde a inauguração do parque. E o fundador é Nicodemos, o primeiro sorveteiro de Goiânia. Entramos na licitação, vencemos a licitação e começamos a trabalhar aqui no Mutirama. O Mutirama era a coisa mais importante de Goiânia. A gente podia chamar o parque assim, como a Disneylândia de Goiânia ou de Goiás, por causa da novidade. Aos 85 anos, esse senhor de cabelos brancos ainda não sentiu vontade de parar de trabalhar. Faz questão de estar aqui todos os dias, de olho no negócio e revisitando vez ou outra o passado. Ele abria às 8 e fechava às 6 da tarde, às 18. Então era gente, ônibus do interior, pessoas que vinham, até naquele tempo existia a estação ferroviária, que era aqui no centro, a estação era aqui, eles vinham de trem, pegavam a charrete naquele tempo, um veículo muito usado, tipo de uma carroça, só que é mais luxuosa. Pegavam a charrete e vinham para o Mutirama. Outros vinham de bicicleta, de todo tipo de coisa, porque o Mutirama era a maior novidade. Saiu daqui o sustento para a criação e formação dos quatro filhos. Um deles, advogado, trabalhou com o pai. Ah, e brincou também. A gente aproveitava os momentos de descanso. Antigamente ali tinha uma parte que era dos brinquedos gratuitos, mas a gente sempre comprava um outro, chamava Passaporte da Felicidade, alguma coisa assim, né? Passaporte da Alegria. Passaporte da Alegria e saia brincando aí nos brinquedos. Gostava demais. Aqui era um ambiente, além de tudo, lúdico, né? Então, não tem como a criança não gostar. Distribuídos pelos 84 mil metros quadrados, 100 funcionários cuidam da limpeza, manutenção e operação. Mutirama tem duas empresas terceirizadas que fazem esse trabalho diário. Primeira, é uma empresa de engenharia, que ela faz diariamente uma manutenção preventiva. O parque só é aberto com o autorismo dos engenheiros mecânicos, que testam brinquedos por brinquedo e atestam a abertura do parque. O parque recebe uma média de 15 mil pessoas por mês. E esse número, mais do que triplica na época de férias. 50 mil. É muita gente, né? E falando em muita gente, vira e mexe, o parque se torna palco de grandes eventos. Como o Bora de Bike da Record Goiás, que vai ser realizado dia 3 de março, entre 7 e 11h30 da manhã. O percurso é de 13 quilômetros, e os primeiros 1.500 inscritos ganham o kit. Além disso, tem sorteio de 6 bikes, hein? Não vai perder. No Natal do ano passado, o mutirama teve uma decoração natalina pela primeira vez, com direito a uma árvore automatizada de 36 metros de altura. As luzes piscavam no ritmo das músicas. Teve ainda túnel das luzes, presépio e muita decoração nos brinquedos. O mutirama até mudou o horário de abertura na época, entre 4 da tarde e 10 da noite. O espaço que abriu as portas para muitos sorrisos também foi lugar de acolhimento. Em maio de 2022, por causa do frio intenso de Goiânia, a prefeitura criou uma força-tarefa para acolher pessoas em situação de rua. A estrutura serviu para a solidariedade. Como é um parque que está bem no centro da cidade de Goiânia, é uma região muito central, então nós temos condições de fazer todo esse processo. Tivemos a época de frio e lá tem espaço que pudéssemos então colocar colchonetes, cobertores, levá-los para dentro ali e abrigá-los do frio, levar sopão, levar café da manhã. Entre as curiosidades do parque, tem uma que marca bem essa preservação da história. É uma cápsula do tempo que está enterrada. Foi guardado alguns pertences, segundo a história de um escritor famoso chamado Vitor Hugo. E esses pertences foram depositados nessa cápsula que será aberta em 2033 para a população matar a curiosidade. O parque, que completa 55 anos neste ano de 2024, vai ganhar de aniversário mais atrações. Para esse ano, esse semestre, nos 55 anos, a gente tem como foco voltar à operação de alguns brinquedos que há tempo não estão em operação. E esse é o maior foco desse momento. Nós temos aqui um brinquedo que faz parte da história que é o Autorama. Esse é o foco de voltar nesse primeiro semestre. Temos a Casa Malsombrada, a Mini Montanha Russa. Mais de meio século de muitos sorrisos, encontros, histórias que foram sendo contadas junto com a da cidade. O Mutirama é cartão postal, é público, é resgate de tradição, é patrimônio. É a Disney do Cerrado. E é só Goiás que tem. 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 E é só Goiás que tem.